Era mais um culto na casa de Simão Quando começou e Jesus nele estava, mas nem por um momento se manifestava Nem sequer com água lavaram seus pés da própria água viva que ali jorrava Mas de repente uma mulher interrompeu aquela reunião cheia de fé Levou consigo o perfume melhor Prostou-se aos pés de Jesus, rendeu a adoração molhada Mostrou aos fariseus do que o mestre te agrada Ela adorou como se fosse o último culto Ela adorou como se fosse a última vez Ela adorou, não se importou com o que os fariseus iam pensar Ela atraiu o coração, o olhar dos soberanos de amar Hoje eu vou adorar como se fosse o último culto Hoje eu vou adorar como se fosse a última vez Hoje eu vou adorar O Espírito de Deus aqui está Tenho liberdade para adorar Nada tenho a pedir, hoje eu só quero adorar Me deixa adorar O rei do Jesus soberano, poderoso Aqui está, me deixa adorar A sua glória vai encher, vai inundar Este lugar, me deixa adorar Não vou sair da mesma forma que cheguei Não me derruba, quero adorar ao rei O meu louvor é hoje o perfume que derramarem Vamos adorar Enquanto a noiva louva a Deus vai permitir O céu descer O vamos adorar Vamos unir as nossas vozes para o noivo Engrandecer O vamos adorar Adore como você nunca adorou Exalte como você nunca exaltou E se prepare pra ser cheio de poder Trouxe o perfume O vaso eu já quebrei Com minhas lágrimas Com minhas lágrimas Estou molhando os teus pés Tudo o que eu quero É atrair o teu olhar Sou um altar, Senhor A minha vida é adorar Trouxe o perfume O vaso eu já quebrei Com minhas lágrimas Estou molhando os teus pés Tudo o que eu quero É atrair o teu olhar Sou um altar, Senhor A minha vida é adorar O rei dos reis O soberano, o poderoso Aqui está Me deixa adorar A sua glória vai encher Vai mudar Este lugar Me deixa adorar Não vou sair da mesma forma que cheguei Não me derrumpa Quero adorar ao rei O meu amor é hoje O perfume que derramarei Vamos adorar Enquanto a noiva louva a Deus Vai permitir o céu descer Vamos adorar Vamos unir as nossas vozes Para o noivo engrandecer Vamos adorar Adore como você nunca adorou Exalte como você nunca exaltou E se prepare Pra ser cheio de poder Me deixa adorar Maral non EVERYBODY Exalte como você nunca exaltou Uma pani